Pois bem pessoal, bom dia! Hoje eu estou com uma notícia maravilhosa. Para alguns, talvez não entendo, mas para outros, com certeza, vão se sensibilizar. Questão seguinte, pessoal, o Jornal Florianópolis fez questão de fazer essa ação social, como nossos amigos têm acompanhado, estou aqui com quatro ingressos do Circo Tiani. O que acontece é o seguinte, eu tenho feito, estou fazendo documentário, fazendo filmagem sobre essa questão do circo, montando todo um trabalho com essa parceria maravilhosa. E como nós já estamos anunciando na internet a questão, que estaremos disponibilizando uma ação social em cima de ingressos, que poderão chegar até 800 ingressos, toda quinta e toda sexta. Mas basta o quê? Que as associações e visam ofícios para mim, que a gente converse, e que a gente consiga levar as entidades para ter esse direito daqueles que não têm condição, né? Ou que têm o sonho de assistir um grande espetáculo. E por que eu estou aqui? Vocês devem estar olhando para essa menininha, para essas crianças, para o Fabiano. Bom, o Fabiano é amigo meu há muito tempo já, a gente se fala, acho que hoje, mais para o WhatsApp, internet. E eu me sensibilizei, pessoal, por quê? Primeiro lugar, eu ganhei quatro ingressos especiais para a primeira fila. Hoje o valor, o custo desses ingressos realmente está no valor alto, né? O ciclo também precisa estar se mantendo para fazer as ações sociais também. E eu, quando ganhei esses ingressos ontem, eu parei um segundo e me perguntei se realmente eu era merecedor. E como a gente sabe que, e vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, um bom coração, eu resolvi presenciar essa pessoa e principalmente essa menina que hoje ela tem leucemia. Então, eu acho que eu estou começando ano 2015 bem, todos estão me ajudando, né? Os campeonatos de surf, o carnaval, fazendo cobertura, é corrida de aventura, é o kart, é isso, aquilo, outro. E eu tenho tido muitas oportunidades, então eu não achei justo eu estar me disponibilizando dessa questão desses quatro ingressos. Por isso, Fabiano, estou te entregando em mãos esse ingresso e para mim é uma honra a oportunidade que você me deu dessa entrevista e principalmente para justificar que você sabe que eu abro matérias de denúncias e de forma alguma, querido, eu quero que alguém venha me apontar o dedo dizendo que eu estava usufruindo de uma coisa que também eu era merecedor. Mas estou te disponibilizando e eu espero que através desse mega show hoje, que você e sua filhinha, seu sobrinho, as crianças aqui possam se deliciar desse mega show do Circo Tiane. A palavra é sua, bom dia, obrigado pela oportunidade. Certo, obrigado também, eu agradeço o Circo Tiane, o Jornal Florianópolis, tudo, Marcelo, que nós conhecemos já há um bom tempo, por estar presenteando a minha filha, né? E nós poder assistir esse espetáculo e que até elas estavam felizes, viram o circo montado, ah, pai, quanto nós vamos? E assim, ah, logo nós vamos. E passamos ainda, esses dias agora lá na frente do circo, a minha filha maior viu, ela assim, ah, pai, bem bonito, bem iluminado, dela assim, ah, outro dia nós vamos lá. Ah, daí hoje me desce essa notícia, né? Elas ficaram felizes, bem empolgadas, bem felizes. E agradeço mesmo a toda a equipe e principalmente a você. Pessoal, esse ano vai ser um ano de muita emoção, eu confesso. Tá, eu dedico também essa matéria aqui, a campanha que eu estou usando aqui do Outubro Rosa, estamos, que dia do mês? Que dia que é hoje? Dia 12. 12 de janeiro de 2015, ainda estou com a camisa do Outubro Rosa, que eu participei juntamente com a Luísa Gutierrez, a Mirinha Braga, pessoas maravilhosas que fazem esse trabalho com câncer de mama e ajudam, dão apoio a essas entidades, né? Que sempre se dê ajuda. Como é que você se sente? Agora é contigo. É, Gabriele, né? É isso? Como é que você se sente sabendo que você vai ver um show de magia? Nossa, quando você conhecer o Richard e o Maçone e o príncipe dos palhaços hoje, eu duvido que eles não vão conseguir tirar um sorriso seu. O show é maravilhoso. Como é que você se sente de estar ganhando esse ingresso exclusivo? Você sabe que eu vim aqui por causa de você, hein? Fala pro pessoal aí como é que é receber esse ingresso. Fiquei legal e dei ingresso. Então tá bom. E vai lá, vamos lá participar. Então eu vou com vocês lá, acompanhar vocês até a entrada. Estarei indo pra que tudo aconteça bem, como eles são merecedores, né? A gente sabe. Fabiano, vamos entrar aqui no assunto. Eu não conheço muito sobre essa questão da leucemia. Eu queria que você falasse. Mas antes de tudo, pessoal, eu gostaria de falar e fazer um apelo aqui, um pedido a todos os meus amigos que possam encaminhar esse rapaz. Ele está separado, tá? Está desempregado. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês, dos empresários, das pessoas que conhecem, que assistem o nosso jornal. Vamos fazer essa campanha de 2015 Bem, encaminhando-se nosso amigo. Ele é super responsável, é pessoa de bem. Eu assino embaixo. Vamos arranjar emprego pra esse cristão. Porque a empresa que ele trabalhava no aeroporto, eu não vou dar o nome. Ele trabalha de motorista. A menina dele teve o problema, teve a doença e foi demitido. Eu acho um absurdo essa questão, essa sensibilidade. E não teve nem a coisa de se falar assim, não, você vai voltar. Poxa, excesso de contingente chega, tira. Precisa, na verdade, né? Então, o que eu peço, assim, encarecidamente? Que vocês se sensibilizem, com muito carinho, com muito respeito, com muita educação, arranjem emprego, porque ele é excelente pai e ele está ajudando a todos. Fabiano.